Aí, meus colegas, meus alunos, músicos que já estão tocando e às vezes precisam de dicas para montar um repertório. O repertório é muito importante, uma sequência tipo, o ideal, o mais básico e o mais correto seria uma seleção de três músicas. Mas também você observa se cabe três ou não. Mas a passagem de uma música para outra é muito importante, mesmo você que está no início, mas que já tirou. Uma dica, por exemplo, vou começar com três vaneiras. Três vaneiras, por exemplo, o capricho agaiteiro, por exemplo. Já é o outro verso. Olha aí, ó. Faz uma voltinha. Anudar. Vocês viram que eu passei direto. É disso, velho, que eu gostaria. Vamos mudar. Nossa vaneira. Já deu três vaneiras aqui, tá? O que que acontece? O certo não era parar como eu fiz. Eu vou voltar a fazer um pedacinho dessa última e já vamos jogar para um short. Chegando o short, moçada. Que bonito. Vai mudar o short, chante do caminho dele. Seria mais ou menos isso. Vamos trocar. Vamos trocar. Regravação do bólico da velha. Já deu três shot, vamos passar para a valsa. O mundo da valsa, cantei ela toda. A última valsa. Vocês viram que eu fiz três vaneiras, três short e três valsas emendado. Isso é um sistema bem bacana de você montar um repertório e já aparecer profissional. Se decora bem. Tipo ali como eu fiz aqui. Um exemplo aqui. Shot no caminhoneiro, né? Aqui, ó. Não é em ré. Não é mim. É o Zaldino e Galas Magrão. Vamos passar lá para o meu top. O que eu vou fazer? Gravar a nota onde inicia o próximo. É óbvio. Para que no próximo andamento... Eu estou aqui, ó. Um exemplo. Vamos fazer o País da Mariquinha. Vamos ver. É em Dó. Vamos passar por um bugio. O Gil nos vale. Vamos trocar. Com Dona Alice. Peça atenção. Por exemplo. Está no Dó sustinido, então. Vamos lá. Então essa era a bela dica de hoje Para você dar sequência num repertório Vamos estar montando vários repertórios Para vocês, por exemplo, não toquei chamamé Mas uma dica boa de chamamé É que a gente começa com os tradicionais Por exemplo Vamos mudar Atenção Atenção Então essa dica é interessante para você Já mostrar que você já está conhecendo Bacana de repertório E as mudanças são muito importantes Passar de uma para a outra é muito importante Vamos trocar a rola para o sal Essa era a dica de hoje Para você montar aquele repertório bonito Tá bom, gente? Abraça a todos e segue O repertório de baile